O coach Pablo Marçal reagiu nesta sexta-feira 21 logo após reportagem da Folha ter revelado iniciativa do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de desmobilizá-lo de concorrer à Prefeitura de São Paulo. A jornal revelou que a oferta de Valdemar foi na linha de que partido do ex-presidente Jair Bolsonaro-PL poderia apoiá-lo em uma eventual candidatura ao Senado em 2, 1026. Os maquinistas estão me oferecendo até a presidência da República para deixar a Prefeitura de São Paulo. Escreveu em suas redes sociais, em postagem na qual incluiu reprodução da reportagem da Folha. O que iremos fazer com isso? Que acordo é esse do Centrão? Escreveu ainda Marçal. A conversa com Marçal foi mencionada por Valdemar em reunião de trabalho com deputados e prefeitos da legenda, no último sábado 15, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Conforme narrou Valdemar aos integrantes do partido, ele disse ao empresário que a sigla estava fechada com o prefeito Ricardo Nunes MDB na disputa pela reeleição na cidade de São Paulo e que era muito cedo para o coach disputar a prefeitura. Afirmou que seria melhor construir uma candidatura ao Senado para 2026 e que haveria a possibilidade de o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro apoiá-lo. Marçal chegou a se lançar pré-candidato ao Planalto em 2022. Em 2026, haverá duas vagas abertas no Senado para cada estado e o DF. Em São Paulo, uma delas deverá ser disputada pelo PL com o deputado federal Eduardo Bolsonaro PL. A outra está em discussão. Integrantes do partido dizem que uma possibilidade é que o governador Tarcísio de Freitas Republicanos, que conversa sobre a transferência para a sigla, indique seu secretário de Segurança, o deputado federal Guilherme de Rit PL. O deputado federal Ricardo Salles PL, cuja pré-candidatura à prefeitura de São Paulo foi preterida pela legenda em prol de Nunes, também está na disputa interna. Aliados do prefeito, incluindo Tarcísio, estão preocupados com a ascensão de Marçal, que pontuou entre 7% e 9% em diferentes cenários testados pelo Datafolha e tem simpatia de deputados bolsonaristas. Apesar do apoio do ex-presidente Bolsonaro à candidatura de Nunes, o governador já afirmou a aliados que é preciso estancar o crescimento do coach e disse publicamente que o prefeito deveria agilizar a indicação do nome do vice.